Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Enaê, sou bióloga formada pela URI Santo Ângelo e vou apresentar hoje o trabalho que eu fiz em conjunto com a Paula Hartmann, que também é bióloga, formada pela Universidade Federal da Fronteira Sul. O trabalho é intitulado Triagem do Iptioplankton da bacia do Rio Ijvi, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, introduzindo o assunto do Iptioplankton, nós sabemos que os peixes vivem uma parte da sua vida no Iptioplankton, ou seja, é o período em que eles estão ovos e larvas, até que se desenvolvam os juvenis. Eles formam um importante elo de ligação entre as espécies da teia trófica, inclusive eles servem de alimento para muitas espécies do rio, até para as próprias espécies de peixes também. E outra importante função deles é que fornecem evidências consistentes sobre as épocas de desova e os locais de reprodução e criadouros naturais de peixes. Isso é muito importante quando se precisa avaliar o impacto ambiental, principalmente de pequenas centrais hidrelétricas, uma vez que essas centrais hidrelétricas, elas interceptam as rotas migratórias dos peixes e acabam aí dificultando a reprodução dos mesmos e causando um grande impacto na população dessas espécies. Por isso que estudar o Iptioplankton e fazer esses levantamentos nos dá uma ideia de se está ocorrendo essa reprodução e em que locais do rio, para a gente poder medir o grau de impacto desses empreendimentos que causam essa mudança, esse impacto antrópico no ambiente. Então, a partir daí, a gente consegue ver se espécies migradoras estão sendo afetadas. Dessa forma, é possível criar um plano de manejo em que se faça um sistema de transposição de peixes para que a gente consiga restabelecer a reprodução dessas espécies. Nesse sentido, esse trabalho objetivou relatar o processo de triagem do Iptioplankton e os principais resultados provenientes da bacia hidrográfica do Rio Ijuí. Uma vez que, para fazer esses estudos, né, esses levantamentos Iptioplanktonicos, é necessário triar o material. Então, a metodologia foi feita basicamente, né, por biólogos do Programa de Monitoramento da Iptioplankton do Rio Ijuí, em 12 pontos amostrais, né, no Rio Principal e em alguns dos seus tributários. Então, foram realizadas quatro campanhas mensais em cada ponta amostral, né, em janeiro e fevereiro, em horários pré-definidos. Isso foi feito com arrastos de rede de plankton em 15 minutos em cada ponta amostral, como a nossa imagem aqui, né, em duplicata, e também com armadilhas luminosas que foram fixas nas margens do rio em locais estratégicos. Então, depois dessas amostras, depois de coletadas, né, foram encaminhadas para o laboratório, onde foi feita a triagem. A triagem, ela consiste em separar os ovos e as larvas dos outros materiais que vêm junto na amostra, né, como outros organismos, partes vegetais, litrícolas, enfim. Então, essa amostra, ela é diluída em água destilada, né, várias vezes, até que você consiga retirar todos os ovos e larvas que tem na amostra. Isso é feito colocando a amostra em uma placa de Bogorov, como mostra a imagem, né, e observando sob a lupa estereoscópica. E aí, quando você encontra um ovo ou uma larga, você retira ele com uma pipeta de Pasteur e coloca depois num microtubo, né, no Eppendorf, e aí essa amostra está pronta para ser enviada para a taxonomia, tanto morfológica quanto genética, pela técnica do DNA barcoating. Como resultados, então, foi triado um total de 1.440 amostras, onde se obteve 9.482 ovos e 447 larvas de peixes em diversos estágios de desenvolvimento, como mostram as fotos abaixo, né, o ovo, depois a flexão da notocorda, até se tornar uma larva, depois um juvenil e depois um adulto. Então, algumas fotos, né, do que foi criado. Então, foram encontradas larvas de piava, que é um migrador. Os outros dois migradores obtidos também foram a voga e o dourado, ovos de dourado, né. Outros peixes, então, piranha, mãe de chorão, peixe e cachorro, o canivete, que foi mais abundante, traíra, corvina, cascudo, jundiá, o bagre e várias espécies de lambaris. Um ponto importante também é que os jovens, né, desculpa, as larvas, elas sempre apareceram com o conteúdo estomacal. Isso dá uma segurança de que o hábitat possui, né, uma fonte de alimento para essas larvas e isso assegura a sobrevivência delas e seu desenvolvimento aí nos primeiros estágios de vida. Mais umas fotos, né, obtidas aí dos ovos. E como conclusão, então, é possível verificar, né, e a ocorrência de sítios reprodutivos e uma diversidade importante de peixes para o trecho avaliado do rio, né, incluindo aí espécies de importância ecológica e migradores. Então, esses dados deles são preliminares, né, e serão corroborados com as próximas etapas de coleta, né, do Ictoplankton, e aí essas informações todas, elas vão contribuir com o manejo e conservação dessas espécies, né, onde será montado em um plano de manejo, se será necessário fazer a transposição ou não desses migradores, né, a fim de manter essas populações protegidas. Ainda, né, que sobre a influência dessas pequenas centrais hidrelétricas. Com esses dados preliminares, foi possível observar a presença desses migradores, né, mas o resultado final vai ser obtido após outros anos com mais coletas, né, e anuais dessas populações de peixes. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos. E aí E aí E aí